Olha ele aí, olha ele! Isso aí pessoal, estamos onde? 28º Bola e Viola de Piuí, eu sou o André Panza, vamos mostrar pra galera como que tá top o lugar aqui onde está sendo Bola e Viola, a ABB de Piuí. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar! Pra quem curte futebol, temos campeonato de futebol, pra quem curte moda de viola, ali ó, olha lá! Esse é o palco da ABB, onde daqui a pouquinho vão ter mais de 13 duplas que vão concorrer aí a prêmios em dinheiro. Hoje show regional, mas domingo que vem, dia 3, show com o cantor Gabriel. Então eu, o André Panza, tô aqui no Giro da Onda pra te mostrar tudo que vai acontecer aqui. Simbora comigo, Rádio Onda Oeste, a sua rádio multiplataforma! Música Aí ó, ó Pedro! Você tá dormindo, Pedrinho? Tô falando pra você ficar aí ó! Valeu, Michel, valeu! É exposição da tineza! Galera, eu tô aqui nos bastidores aqui ó, pertinho onde a galera entra pros jogos. E eu tô com o meu amigo Antônio do Lajeado, que tava aqui gritando igual, desesperado. Entrou no jogo, foi lá, fez? Não, o jogo foi bem nosso, mas tava bem no jogo, acabou perdendo uma bola ali de um gol de bobeira. Mas ainda, nós ainda tá no jogo, a gente tá bem, tem nada perdido ainda não. Vai virar, vai virar, vai virar! Tá, vai virar, se Deus quiser, vamos virar! Tamo junto, você tá precisando de algum zagueiro lá, tô pronto aqui! Bora, bora, qualquer hora nós jogamos juntos! Vou vestir a camisa, vou jogar com os caras, o menino é bom, tava gritando aqui, desesperado, foi lá, entrou e pá! Vai, vai, vai rolar, vai rolar! Vai rolar, vai rolar, vai rolar assim! Fole e viola da BB, eu tô com o meu amigo... Fugiu! Pediu pra falar e fugiu, não tô entendendo, volta aqui rapaz! Ele vai passar perfume, por isso! Vamos falar com o rapaz, qual que é teu time? São Roque, de mim! São Roque, já jogaram, ganharam, perderam? De dois a um! Mas vai voltar! Vai agora, vamos ganhar agora! Quem que ele quer mandar um abraço desesperado, quer mandar beijo, quem que é? Ele quer mandar um abraço pro Filipinho! Filipinho tá aqui, vai vir ver ele, quem que é o Filipinho? Aqui é o Moreninho! Ah, então ele quer mandar um abraço pro Filipinho, Filipinho tá do lado, abraça ele lá rapaz! Filipinho, aniversário teu hoje? Ah, vamos lá falar com o Filipinho, cadê aqui ó! O Filipinho tá fazendo aniversário hoje, festa no ano do Filipinho hoje galera, parabéns! Todo mundo parabéns, todo mundo! 3, 2, 1, vai! Pra você! Nessa data! Melinda! Muitas vezes que faze! Muitos anos feliz! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Eu falei com o cara antes aqui pra fazer uma reportagem do Bola e Viola, ele foi até a rádio, Danilão! Não colocamos no ar, Danilo, porque eu dei uma surra em você aquele dia, então é pra não ficar feio pra você aqui, velho! Cara, eu passei vergonha aquele dia, hein? Até caneta rolou, irmão! Tamo entrando com gana, com vontade, agora, segundo jogo! Bora, segundo jogo, a gente perdeu o primeiro, né, nos pênaltis, mas vamos pra cima aí pra tentar classificar pro próximo domingo! É no pênalti, né? Porque é um pra cada lado! É isso aí, exatamente! Danilão, sorte, sucesso, valeu por tudo, tamo junto! Se precisar de alguém pra jogar aí, ó, pisar com pança, aqui eu também falo, a maioria tem pança, põe junto! É bom, e vão na viola também, hein? Aê, demorou! Tamo junto, valeu! E agora, aqui em cima, no palco principal, vamos entrevistar a galera que vai disputar aí a moda, moda de viola, esse é o 28º Bola e Viola aqui da BB. Vem cá, vamos falar com a dupla aqui, fala comigo, como você chama? Luana! João Vitor! João Vitor e Luana, Luana ou João Vitor, como chama a dupla? Luana e João Vitor! Luana e João Vitor! Hoje promete, já ensaiaram aí quantas músicas, repertório de quantas músicas, hoje vai bombar! Com certeza! Foram preparadas duas músicas! Duas músicas! Isso, preparadas com muito carinho! Violão, toca algum instrumento ou só voz? Eu só voz! Primeira e segunda! Quanto tempo tem a dupla? Tem uma semana? Isso! Sério? Foi do nada, vamos fazer, vamos disputar e aí? É isso aí! Mas é isso, quem sabe cantar, quem sabe doetar, quem sabe tocar, tá feita a dupla! Com certeza! Sucesso pra vocês, boa sorte, são 13 duplas aí, tomara que dê tudo certo! E eu tô aqui, como jurado aqui, do 28º Bola e Viola, agora mesmo tá começando as duplas, sertanejas, eu sou um dos jurados aí, o que você acha? Isso aí, ó, tamo junto aí, ó! Esse aqui é o meu amigo? André Domingos! Xará, professor de violão, estava com o violão aqui, sensacional, cinquentenário, de sete bocas, toca todas! Com certeza, Delvec, 1950! Ó, tamo falando a mesma língua aqui, hein? Final de moda boa! Moda boa eu conheço, futebol eu não sei nada, mas moda eu não gosto! Ah, nós gosto, é com nós! Você é professor, né, Xará? Sim, aqui na BB! Quanto tempo? Ah, tem uns 15 anos! Toca pouco, menino, toca pouco! Vamos doetar a ombra aqui um pouquinho? Oi? Vamos doetar a ombra daqui a pouquinho? Vamos na hora, né? Combinada, fechou! Então tá combinado! André Pança hoje, de jurado aqui do Bola e Viola! Nota 10! E agora vamos falar com o idealizador disso aqui tudo! Ele, o véio da lancha, o cabeça branca, o que manda e desmanda aqui! Carlão! Meu amigo Carlão da BB, presidente da BB, como é que você tá, meu amigo? Parabéns! Sucesso! 28º Bola e Viola! Depois de dois anos parada, né? A fome tava muita! É isso aí! É, a gente primeiramente tem que agradecer a Deus pela oportunidade de realizar essa festa! Sim! Como você mesmo disse, né? Disse! 28ª edição! Ou seja, é uma festa tradicional na nossa cidade! E nós também contamos com a presença de várias pessoas de outras cidades e vizinhas! Então, é um prazer a gente poder realizar depois de dois anos! E nós estamos felizes com o povo que veio, está presente, com o futebol que está no alto nível! E agora nós vamos começar a nossa disputa na Viola, com certeza também com um nível bem elevado! Rapaz, eu tava lá embaixo, narrando do meu jeito, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vem, lá vem o futebol! Os caras são top! Tem uns veteranos lá que são da banho, molecada aí, pô! É isso aí! A vantagem do Bola e Viola é exatamente isso, né? Que você pode ter garotos que podem ter veteranos jogando juntos e, como você disse, é um momento de lazer, um momento de esporte, de confraternização, onde as pessoas têm a oportunidade de se encontrarem, de bater um papo, de conversar, né? E graças a Deus por isso, pela realização desse evento! E eu aproveito aqui para agradecer a todos os envolvidos! Tem muita gente, não tem como a gente nomear, mas é muita gente, eu agradeço a cada um pela colaboração para que o evento pudesse realizar! E domingo que vem, até com palco especial, temos o cantor Gabriel, galera, na faixa para você aqui na BB! Vai ficar em casa? Lógico que não, né, Carlão? Claro que não! Vai estar aqui conosco e, com certeza, nós estaremos prontos para recebê-los e atendê-los da melhor forma possível! Se Deus quiser! Show de bola, Carlão! Esse é o 28º Bola e Viola, aqui na BB! A procuradora, a feia grita e a artista é corrida! É isso aí, mas cerveja duplo, mal de gostosa, hein? Olha a pancinha! Olha lá, ó! A galera bombando aqui no 28º Bola e Viola! Tá agarrado! Mas é que eu procurso forte ali para a nova Formiga! Um abraço para o pessoal de Formiga, o Henrique, o Reinaldo! Bom, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal do Piuí, que eu fui abraçado por a pessoa do Piuí! Vou mandar para o Fabiano, meu patrão, da Corso Fortes! Gostou da Marisol? A Marisol é linda! A Marisol, eu queria dançar com a Marisol! Queria dançar com a Marisol! Uma música, só com a Marisol! Lá no palco! Eu queria dançar com ela! Hoje nós vamos realizar o sonho da Marisol! Vamos pôr ele para dançar com ela no palco! Segura aí que o Giro da Onda vai pôr eles para dançar com a Marisol! Segura! E eu estou aqui com a Milena! Milena, não é campeonato de top moda, Milena! É de viola, Milena! Meu Deus, a gente chega lá! Ela está achando que é Fashion Week para vir linda desse jeito, Milena! Tem que cantar e encantar, né gente? Você já encantou, não tem problema! Se for por isso, você já ganhou! Milena, preparou quantas músicas? Três músicas! Três músicas! Modão, chonado! Modão, chonado! É! Quanto tempo você canta? Ó, profissionalmente, como se diz, há um ano e meio mais ou menos! Sozinha, sem dueto, sem segunda, só você e Deus e o violão! Deus e o violão! Show de bola! Sucesso para você! Parabéns! Obrigada! Tá? Tomara que você fature aí! Se for por beleza, ela já ganhou! Não, mas olha, só a gente está participando, já é assim, uma honra muito grande para a gente, né? É um reconhecimento muito grande! Muito, não, gratidão! Vou zerando essa menina, gente! Simbora! Vamos acompanhar ela lá no palco! Sucesso! Parabéns para você! Você é linda! Tamo embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Tô morrendo de saudade de você! 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 Vamos falar com um cara que cantou aqui totalmente diferente Porque todos vêm e fazem moda de viola, sertanejo Esse cara aqui, como você chama? Fala pra galera Meu nome é Rodrigo Rodrigão Rodrigo Franz Rodrigão já entrou com Elvis, depois lançou um Zé Ramalho E finalizou aí na final com Engenheiros Novaí e uma gaitinha Top hein mano Obrigadão, obrigadão, espero que vocês tenham gostado Tá na esperança aí de ganhar ou entrou só pra participar? Não, vou ganhar Não, não, eu entrei pra participar e os concorrentes são bem fortes Todos tem um mérito muito grande de estar nos finalistas E eu tô na expectativa Vamos ver o que que reserva pra gente aí Beleza, vamos pegar esse prêmio e tomar todas meus amigos Show de bola Parabéns aí, sucesso Você tem uma carreira longa pela frente Com certeza vai dar tudo certo aí A gente conhece quando o cara toca Quando a gente vê, ouve, principalmente ouve Um pouquinho que a gente entende de música A gente fala, não, esse aí tem futuro Parabéns, vai nessa linha que você tá certo Pode deixar, brigadão, brigadão, de coração Valeu meu irmão Sou o Pança pro Giro da Onda Tô morrendo Já são quase sete horas da noite Nós estamos aqui ainda, tá finalizando lá As duplas, já tem aí os finalistas E eu tô aqui agora, tá me dando água na boca de falar Eu tô aqui com essa dupla sensacional de doces Como você chama? Josias Josias e? Joelma Josias e Joelma é aqui do sorvete Top demais, vendeu bastante Como que foi hoje a expectativa? Foi boa? Foi muito bom A festa tá muito bonita E vem gente participar com a gente semana que vem Que vai ter um showzaço aí do Gabriel, né? Exatamente E vem participar com a gente e tomar um sorvete aqui Vou tomar sorvete até não aguentar mais Vou tomar um agora, eu acho que eu mereço, não mereço? Dá licença agora, pessoal Porque eu mereço agora o sorvetinho Galera, muito obrigado a vocês Boas vendas Domingo que vem tem mais Ó, ó, ó E antes de fechar o Giro da Onda de hoje Eu tô aqui com o meu amigo Matheus Matheus? Quantos anos você tem, Matheus? Cinco aninhos, você gosta da Onda Oeste? Muito bem Então manda um beijo pras gatinhas da Onda Oeste lá Aê, meu amigo Matheus Eu junto com o Matheus tô finalizando agora O Giro da Onda de hoje Bola e Viola Semana que vem tem mais Valeu, galera Beijo, fui Vambora, Matheus Vambora Vou levar o Matheus embora Tchau, mãe Tô levando ele embora comigo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau